Fala galera, tranquilo? Mais um vídeo aí? Hoje vamos jogar o Yuki Yuki Dr. Rats Ravage, Dr. Rats Ravage. Agradecer a Shelly Dog por ter mandado uma Ki do jogo aí. O jogo é bem tranquilo pra completar com cheat codes. Vou fazer aqui um apanhado rápido do game. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver onde que está a minha câmera. Acho que está certo. O negócio é o seguinte, então. No menu principal aqui você tem que fazer um comando. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês, ou nos comentários ali, como faz. É... Cima, cima, baixo, baixo. Cima, cima, frente, trás, trás, frente, Y. Cima, cima, baixo, baixo. Cima, cima, frente, trás, Y. Ele vai dar uma exclamação Que você ativou o código Ui Aí vocês podem entrar no game aqui Podem pular as cutscenes Agora tudo que você tem que fazer é apertar pra cima E pra baixo, você vai automaticamente Passar em todas as fases aqui Só seguir o que eu tô fazendo aqui E passando as fases Vai ter umas coisas específicas Pra fazer em determinado mundo ali É bem bom, um joguinho bem agradávelzinho Pra vocês forem jogar na raça Legalzinho o jogo Caso queiram Jogar da forma tradicional Mas já aviso que lá pra frente Fica bem difícil Só ir passando aqui Essa fase Mas essa fase tem um negócio Mas depois a gente volta aqui Não se preocupa Que depois dá pra ter a seleção de fase Só apertar o pra cima Que ele ativa o portal aqui Aperta pra baixo pra sair da fase Bem tranquilo Vale passando aí Sem medo aí Sem feliz Esse mundo não tem nada perdível É pra ir liberando as conquistas Pra vocês aí Como eu já fiz Todas não vai aparecer Mas eu sei a ordem Pra você ganhar mais uma conquista Pra terminar aquele capítulo Aqui vem dizer o terceiro capítulo Aqui né Pode ir passando Aqui tem uma conquista Aqui nesse capítulo Vocês verem a fase da tesoura Daí vocês param Aí que vocês vão jogar mesmo Pode ir pulando aqui As fases É bem bonitinha a arte do jogo Os gráficos Ó Essa fase da tesoura Aqui Vai ter uma mecânica Pra vocês Rotacionarem o mundo O RB e o LB Ó Você aperta o LB LB A pedrinha LB de novo LB Aqui ele vai parar aqui LB Daí você já aperta o RB Já em sequência Ó Você vai cair aqui O RB RB de novo RB Daí você pega a tesoura Você vai liberar o achievement Vai morrer aqui né Esmagado Não dá nada Pode ir embora da fase já Mais um mundo completo Esse mundo não tem nada Aqui Você pode ir passando todas Tem nada Perdível E é Fó Shit code salvador né Ó Começa outro mundo aqui Só você pegar aqui ó A latinha de spray É mais uma conquista Aqui né Aqui pra você passar as fases Do jeito tradicional Caso você quisesse E tem que ficar sujando a fase Aqui Pode ir embora já É só pegar os itens aqui Bem tranquilo Dá pra se completar Esse 1000G Eu não sei se tem pro Playstation Não sei se tem platina Esse jogo Vai ser em torno de 15 minutos aí Com os cheats aí Se isso fosse terminar Da forma tradicional Vai demorar umas 3 horas aí Pra mais Tem umas fases bem difícil Aqui do jogo Olha como fica difícil Se faz Mais uma Mais um mundo completo Já tá quase Acho que falta mais dois mundos Já acaba Esses mundos duplicados Aqui Aqui seria uma mecânica Pra você controlar Os dois personagens Ao mesmo tempo Tem que alinhar Os dois certinho É bem aquela coisa Aquela coisa chata Todos os jogos Dessa produtora Shilling Dog Tem esse shit code Cima a cima Abaixo baixo Frente Trás Trás Frente E Y É como se fosse Um Konami code Deles Mais uma Mais uma Aqui você pode Passar tudo Acho que é a última fase Do jogo Só que vocês vão ter que Parar pra fazer Um negócio Ali Aqui seria o último mundo Os dois juntos Aqui Se fazerem o negócio Dependendo de se ele tá longe Você termina a fase Assim Dois com esse laser Seria horrível De passar essa fase Troca um Bota pra outro Ó Essa fase Essa é a última Você tem que parar Aí você joga o tranquilo Pega o bonequinho Aqui ó Troca pro outro Vai pisar no botão Beleza Pisou no botão Agora para com o rosinha Aqui ó Pega o outro Espera a bombinha passar Agora sobe da cabeça Da rosinha E pula aqui ó Vocês vão pegar Mais uma conquista Beleza Pode ir embora da fase Já É a última fase do jogo Essa aqui Bosa né Aí você vai zerar Aí vai faltar Umas miscelâneas Pra fazer né Que eu Proitei Vai na fase Número 10 A floresta Mundo 1 né Aquela que eu falei Lá do Pra pegar esse item Aqui Mais uma Mais uma conquista Aqui Aí você vai ter que fazer 470 e poucas vezes Ficar rodando aqui ó Ficar rodando aí Vai liberar Três conquistas Uma de 200 Uma de Acho que uma 44 vezes Uma de 200 Vamos ficar rodando aí Até fazer a conquista Pra mim não vai parecer Porque eu já fiz né Ficar rodando aí Uns 2 minutinhos Vocês Vocês rodando O que vocês vão fazer já Aí vocês podem sair Pro menu Aí vai faltar Vai faltar 3 ou 4 conquistas Aqui Pega a fase Número 2 Aqui da floresta Fica morrendo aqui 111 vezes Eu tenho que fazer isso aqui Primeiro é 30 Depois 60 E 111 Só deixa apertado Pra frente E fica fazendo aqui Até morrer Aí depois Se vocês completarem Tem a conquista Dos pulos Você tem que pular É Quantos Eu não lembro quantos pulos Que são 400 e poucos Também 450 Fica apertando o A Aqui pulando Até completar São 3 conquistas Também Aqui Bem tranquilo Só fica apertando o A Aqui Uma hora sai E a outra A outra Por mais ridículo que seja Você tem que ficar parado Por 3 minutos seguidos É a última conquista Você vai liberar tudo Aqui Bem tranquilo Bem de boa Sem preocupação O vídeo aqui Teve 9 minutos Se for considerar O tempo Que você Você vai levar Repetindo as mortes Repetindo os pulos Não Vai passar 20 minutos No máximo No máximo Estourando o jogo Bem tranquilo Pra não se enrolar muito Vamos finalizar Agradeço a quem acompanhou E tamo junto galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí